Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! São os batuteios! São os batuteios! Alentejanos! Pronto! Sai a Maria! Vamos lá, vamos para a Maria! Está bom, vai! Você também está bom! Está, mas ele tem cadeira! Já tirei a Maria! Está bom! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí o Vitor está a fazer batota, está a fazer batota, está vídeo-árbitro, está no lado, este que fez batota, estava a tirar uma cadeira, este que está no lado, pronto. Não, mas ninguém mandou, não, este que está no lado, é o Delphi, vídeo-árbitro, sai o Vitor, uma salva de palmas, é este que fez batota, vídeo-árbitro, senta-te aqui, Vitor, senta-te aqui, o Delphi fez batota, Afinal sai o Delphi, oh Delphi, que batota é esta? Então pronto, sai o Delphi, sai o Delphi, então até agora saiu a Maria e o Delphi. Mas ele fez batota, não há mesmo? Não participa mais, deixa o vídeo-árbitro, vai, vai! Vitor vai fazer um Pulisic Xoque! Então vai, vocês já estão a fazer batota. Então é assim, para ninguém agora estar assim injustamente, mete-se uma cadeira, só vai ficar uma mais. E o próximo, quando a música parar, essa pessoa sai, vá. Vocês são muito a batoteiro. Então começámos com 11 cadeiras, já temos 13 cadeiras, como é que é possível? Vá lá, vá, de novo. Vá lá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 E agora saiu Nossa Maria, agora sai uma cadeira, vá. Sai uma cadeira. Só uma! Pronto, já está. Deixe-me ter essa já a mim. Vá vá. Vá vá. Vá vá. Vá, vá vá. Sai um Faustino, sai um Faustino, saia um Faustino, uma salva de palmas! Já foi isto! E agora sai uma cadeira! Sai uma Vira uma cadeira Vá lá Vá volta Vá volta Vá volta Patinhas Patinhas Vamos para ela Vá Vá Saima Kadeira! 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 Arrape! 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 Olha o leite! Obrancar o leite! António! Obrancar o leite! Já foste? Sai minha cadeira! Sai minha cadeira! Carminha, o que aconteceu? Sai Carminha, salve palmas! Já foi o Silvia! Aplausos, maravilha! Aplausos... Aplausos, maravilha! Aplausos... 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 Vamos lá, vamos lá! Aplausos... Aplausos... Agora é que vamos ver. Então, o garoto, quem não aguenta? Agora é que vai sair. Então, estou tonto? Faz para o outro lado então. Então, agora para o outro lado. Não, não. As bolhas ainda piores. Vai, agora é muito rápido. Inic 다들 eu sóbro x4. Vai, já é muito rápido. Que chego até ele? Copa x4. Essa espécie foi ganhaelíssima, que vem em dia, outras porеди o servidor diminuir o enojo. Todos os rz chaisam a minha vida. Valer ora é cambiar um dois, E agora há aqui uma luta. Vamos lá ver quem é que cai numa viagem de ir de volta a pé até Berne. E agora há aqui uma luta. E agora há aqui. E agora há aqui uma luta. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.